Mas ontem foram analisados alguns, nós vimos aí na reportagem, esse veto da fake news que acabou derrubado. Deputado, como é que o senhor avalia, como é que ficou essa questão agora? Todos nós somos contra as fake news, somos vítimas diariamente, principalmente o governo Bolsonaro, nós, aliados do presidente, somos vítimas sempre de muitas fake news. Agora, o que está acontecendo aí na Amazônia, que propagaram para o mundo afora muitas fake news, fotos de 10, 20 anos atrás, então propagando mentiras, somos todos contra fake news. Agora, o que não pode acontecer é essa definição de quem propaga, de quem vai punir, apenas como forma de reprimir a sociedade, é uma forma de retirar o direito, a liberdade. Então, isso que nós fomos contra foi o veto do presidente e nós apoiamos o veto. Infelizmente, essa casa derrubou esse veto ontem. Como eu disse, somos contra as fake news, agora você querer punir de uma maneira vaga a quem propaga, então aí temos muitas pessoas que muitas vezes propagam imagens, sem saber o que é que estão propagando, essa definição de quem, o que é ou não. O mundo está tendo dificuldade em definir o que é fake news, o que não é, como vão punir, como a fonte, a origem, a propagação. E aí você elevar uma punição para comparar quase um homicida, eu acho uma mensagem muito ruim para a sociedade. Deputado Rogério Correia, o senhor concorda que foi exagerada essa criminalização das fake news? Não, foi bom e tem que punir mesmo. O problema é que o presidente Bolsonaro é um fake news ambulante. Ele e os filhos dele, o tal do Carluxo, então nem se fala. É fake news para lá, para cá. Aliás, ele ganhou eleição com fake news. A gente lembra de coisas horrorosas que eram colocadas, mentiras, durante todo o procedimento eleitoral, e assim Bolsonaro ganhou eleição. Por isso ele vetou essa questão das fake news, porque ele tem medo de ser punido. Provavelmente o filho dele e outros irão para a cadeia. E são oito anos de cadeia para quem propagar fake news. Fake news é algo horroroso, porque ele mente sobre as pessoas. Esse caso da Amazônia, por exemplo, o que nós estamos vendo é que teve 50 fazendeiros que já estão indiciados pela polícia civil lá no Pará, porque estavam colocando fogo na Amazônia. E o presidente desdenha disso. Ao mesmo tempo vai espalhando mentiras. Por isso ele vetou a fake news, por isso o PSL votou para que não fosse punido as fake news, mas agora, felizmente, vai dar cadeia para quem espalhar mentiras. O PSL e Bolsonaro que se cuidam.